Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês mais um vídeo para nós falarmos sobre o PES 2021 aqui no canal, pessoal. Dessa vez iremos falar sobre uma notícia que surgiu como uma bomba no último sábado, que é sobre uma possível parceria entre Real Madrid e Konami, né pessoal? Talvez tenhamos já o Real Madrid como parceiro no PES 2021, será? Fica ligado até o final do vídeo que vocês vão entender esse assunto melhor. Eu vou tentar trazer o máximo de explicação possível sobre esse rumor. Mas lembrando, deixa o seu like aqui no começo do vídeo. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. Lembrando que eu vou cobrir vocês de tudo que for saindo de PES 2021 e até PES 2020. Então se inscreve aqui para não perder nada e ativa o sininho. E vamos sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, algo que surgiu como uma bomba no último final de semana, para ser preciso, foi ontem, né pessoal? Foi sim a informação de que talvez tenhamos um rompimento de contrato entre EA Sports e Real Madrid. Eu vou explicar melhor para vocês todo esse cenário para o decorrer do vídeo. E muitas pessoas foi de forma instantânea, né cara? Assim que essa informação saiu, eu vi, né pessoal? E muitas pessoas começaram a comentar nos meus vídeos, falando que eu trazer um vídeo explicando todo esse rumor. Mas infelizmente eu estive indisposto, eu não consegui preparar nem postar um vídeo para vocês ontem. Então eu venho aqui um dia depois para explicar para vocês todo esse assunto, né pessoal? Que lembrando que até o momento ainda não é nada mais do que um rumor, né pessoal? Não temos nada confirmado, apesar de ser um rumor muito forte, né pessoal? De uma ponte bem confiável. Ainda assim, não vamos criar tantas expectativas. Vamos tratar como é, como um rumor, né cara? Não é informação confirmada. Mas lembrando que as informações de que talvez teríamos o Bayern, a Juventus no último pass, eram também rumores. E acabou se concretizando alguns meses após, né pessoal? Então vamos levar com muita veracidade essa informação que é a seguinte, né pessoal? Dos vários prints que temos, falando sobre essa informação, eu destaco esse para vocês, do William G. Martins, que diz o seguinte. Rumor. Hoje surgiu o rumor de que a atual parceria entre EA Sports e o Real Madrid possa não ter sido renovada. Quem levantou essa possibilidade foi o Vicente Underline Nan, né pessoal? Mas será que pode acontecer? Que comecem as suposições. Bom pessoal, como vocês bem sabem, uma empresa de game já sabe muitos meses e muitos anos antes se teríamos ou não. Ou seja, a EA Sports e o Pro Evolution Soccer possivelmente já sabem se teremos essa parceria em rigor ainda no FIFA 21, né pessoal? Porque os contratos já são assinados com muita antecedência. O problema é vazar alguma coisa, né pessoal? Então talvez esse contrato já tenha ou não sido assinado, mas a informação que temos até o momento é que essa parceria pode não ter sido renovada. Lembrando que nós tínhamos informações oficiais de que essa parceria entre EA Sports e também o Real Madrid estaria se encerrando agora no FIFA 19, né pessoal? E para o FIFA 20, caso esse contrato não fosse renovado, essa parceria não iria acontecer mais, né pessoal? Não teríamos mais parceria entre essas duas entidades. E a informação que temos, que não se trata nada mais de humor, é que esse contrato não foi renovado, né pessoal? Até o momento não tivemos assinatura de nenhuma das partes. Então esse contrato só segue válido até o final do FIFA 19. Então assim que o FIFA 20 sair, não teremos mais essa parceria com o Real Madrid. Mas agora eu vou explicar para vocês de que talvez essa parceria com a Konami possa retirar o Real Madrid do game ou não. Bom pessoal, lembrando que não temos nada que diz ainda se a Konami irá assinar esse contrato ou não, mas como sempre costuma acontecer, né pessoal? A Konami, se eu não me engano, ainda tem mais duas equipes da La Liga que podem ser licenciadas no próximo game, porque eles têm direito ao licenciamento de três equipes. Para o PES 2020, né pessoal? Só tivemos apenas o licenciamento da equipe do Barcelona. Então eles, muitos sim, poderiam sim trazer o licenciamento do Real Madrid, mesmo com a exclusividade da La Liga por parte da EA Sports, né pessoal? Então nada implicaria a Konami de fazer e firmar uma parceria com a equipe madrilenha, né pessoal? A única coisa que isso pode implicar mesmo é a rixa que temos com o rival Barcelona, que já é o time carro-chefe da franquia. Mas como a Konami já tem muitas parcerias com times rivais, eu acho que isso não iria influenciar de nada, né pessoal? O fato é, pessoal, que até o momento, se vocês entrarem lá no site oficial do Real Madrid, eu entrei para conferir se a EA Sports ainda assim estavam presentes na aba parceiros e sim, né pessoal? A EA Sports ainda assim segue presente na aba patrocinadores globais do site oficial do Real Madrid. Mas é claro que isso ainda não seria retirado, porque o contrato ainda assim segue em vigor. Mesmo que não tenha sido renovado, ele só realmente se encerrará no final de ciclo do PES do FIFA 19 quando o FIFA 20 for lançado. Então talvez se não tenhamos mais essa parceria ou até o anúncio desse fim, desse interrompimento dessa parceria, a EA Sports ainda seguirá presente nos patrocinadores globais do site oficial do Real Madrid. Mas agora, Manoelba, será que uma parceria entre Real Madrid e Konami poderia retirar o game da próxima versão do FIFA? Bom pessoal, como vocês bem sabem, isso muito dificilmente aconteceria como aconteceu com a Juventus, né pessoal? Como vocês sabem, no PES 2020 até o FIFA 19, até o PES 2019, sentíamos essa parceria entre Juventus e EA Sports. Logo no FIFA seguinte, eles saíram do jogo da EA Sports, assinaram essa parceria com a Konami e acabou sendo retirado totalmente do game, né pessoal? Então talvez, será que isso aconteceria com o Real Madrid? Bom pessoal, isso felizmente não tem como acontecer, né pessoal? Exatamente pelo motivo da EA Sports ainda assim ter o contrato de exclusividade com a La League, ela cobrirá mais alguns anos, então mesmo que assine o contrato de exclusividade com a Konami, o Real Madrid ainda assim estará presente no FIFA, né pessoal? Assim como o Barcelona está presente, né pessoal? Então isso não implicaria na retirada do time. A única coisa que pode acontecer é o estádio Santiago Bernabéu estar sim saindo do FIFA e ficando apenas no PES, né pessoal? Dependendo do contrato que for assinado, caso isso realmente aconteça, podemos ter sim, podemos se implicar na retirada do estádio do FIFA, né pessoal? Então talvez no FIFA 21 não tenhamos nem o Camp Nou e nem o Santiago Bernabéu, se tudo realmente se concretizar. Mas a presença do Real Madrid segue realmente certa, né pessoal? Então não tem chance do Real Madrid ser retirado do FIFA. A única coisa mesmo que pode acontecer é ele ser incluído no PES como parceiro, né pessoal? Como a própria Juventus ou o Bayern de Munique foi nesse último ano. Isso vai ser muito bom, porque temos o estádio no PES, também os novos escaneamentos que devem se ocorrer, né pessoal? Apesar do Real Madrid apresentar já faças de muita qualidade, ainda assim não são faces escaneadas, né pessoal? Então talvez essa parceria podia implicar em uma face e em todas as faces da equipe serem escaneadas como foi dos últimos parceiros novos, né? Do Manchester, do Bayern, todos eles tiveram faces escaneadas, né pessoal? Então talvez essa parceria possam trazer mais faces escaneadas, se falar do próprio licenciamento da equipe, né pessoal? Que isso já é muito bacana de termos. O Santiago Bernabéu, por exemplo, que é um estádio que não aparece a muitas versões no game, poderia assim também estar retornando. Então essa parceria entre Real Madrid e Konami poderia trazer muitos benefícios ao game, alguns malefícios para a EA Sports. Não iria perder tanto como perdeu com a perca da Juventus, né? Porque a Juventus ficou genérica, né? Vale ressaltar que independente do que aconteceu, o Real Madrid não ficará genérico no FIFA, né pessoal? Pelo menos por esse ano isso não vai acontecer. Mas se tenhamos essa parceria entre Konami e Real Madrid vai ser muito bom, né cara? Vai ser muito bom, porque apesar de não ficar genérico no PES e estar genérico no PES e licenciado no FIFA, com essa parceria estaremos com a equipe licenciada em ambos os games. Seria muito melhor para a Konami, imagine, ter parceria com o Barcelona, com o Real Madrid, com as maiores equipes do mundo, né cara? Então seria muito bacana para eles, eles iriam vender bem mais, né pessoal? Se tiverem esses jogadores à frente da franquia, né pessoal? Jogadores do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern e de todas essas equipes. Então qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu acho que eu trouxe o maior número de informações possíveis, lembrando que ainda se trata de rumor, não temos a confirmação, mas lembrando pessoal que é um rumor muito forte, um rumor parecido com o rumor que tivemos no lançamento do PES 2020, que talvez tenhamos, né, talvez teríamos a Juventus e o Bayern, então é um rumor nesse mesmo segmento. Pode se concretizar como pode não se concretizar, mas as chances são muito fortes disso acontecer, né pessoal? Fato é que para vocês saberem atualizações desse assunto, vocês terão que se inscrever no canal, qualquer atualização que eu for tendo, eu vou sem trazer nenhum vídeo novo para vocês, então se inscreve aqui para não perder nada. Eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa informação, mesmo um pouco atrasada, eu acho que vou conseguir trazer tudo sobre o assunto para vocês, tudo que pode acontecer ou não com essa parceria, então se inscreve aqui, deixa o seu like no vídeo, eu vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima e falou! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma